Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que hoje eu vou mostrar pra você como fazer uma poda de beliscão em sua rosa do deserto arábica. Venha comigo! Olha aqui, meus amores, como está linda essa rosa do deserto arábica, olha aí. Então eu vou fazer uma poda de folha, terminando com a poda de beliscão. Porque a rosa do deserto arábica não é legal a gente podar ela, porque quando a gente poda, ela perde esse lindo formato, que parece a asteta de uma vaca. Olha aí, que lindo esse formato aqui, é totalmente diferente. Olha como quando poda, olha essa eu podei, pra você ficar acompanhando, pra você ver como ficou feio. Ela perdeu já esse formato, que parece a astetazinha de uma vaca. Então agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma poda de folha, vou tirar todas as folhas e depois dar uma beliscadinha no bolinho dela. Pronto! Ela não fica simples. É bem simples, gente, só cuidado mesmo, a dedicação, o amor, e você vai ver a diferença que fica essa rosa do deserto arábica. Ela é muito linda, rosa do deserto arábica é muito linda. E ela parece o formatozinho da asteta de vaca, olha, bem gordinha aqui, olha, acho bem interessante. Então, temos que tirar esses galhos, né, que são os intrusos, olha, esse galhinho que tava aqui, eu arranquei, olha, são os galhos intrusos. Então, tira todas as folhas e depois dá um beliscãozinho no olho, que se chama poda de beliscão. E outros falam poda de folha, né, mas como a gente tá tirando, né, dando um beliscãozinho aqui com a própria unha, você faz isso e depois você vai ver a brotação, que vai ser depois de três meses, né, e floração. Porque tanto aumenta a ramificação, como vai aumentar a multiplicação de flores, que é muito importante. A ramificou, agora eu vou rodar essa outra. Tirar, fazer a retirada de todas as folhas. Então, atenção, você que tem rosa do deserto, agora no inverno, né, a gente tá aqui no nosso nordeste, num período bastante chuvoso, então tenham cuidado de verificar as suas rosas do deserto. Todos os dias, pela manhã ou a tardinha, pra poder você ver se não tem pragas, né, nem podridão aérea, nem podridão de raiz. E é muito importante você fazer isso, né, que se chama prevenção. Pra se você detectar algum problema, você já eliminar logo. Agora eu venho aqui com a bendita canela e passo no olhinho de cada uma. Poderia também estar colocando, né, um talco antisséptico, que também é muito bom. A cola também, né? Não, nesse caso a cola não, viu gente? Esse não, a cola não. E também pode estar colocando, né, a babosa. Tá colocando o gel da babosa, que é cicatrizante. Aí você, como a gente tá num período chuvoso, pra não causar podridão aérea, né, onde foi feita a poda, a gente vai deixar dentro de casa, aqui na varanda, por três dias. Após isso, a gente já coloca novamente na chuva e no sol, né, porque aqui tá mais chuva do que sol. E também eu vou estar colocando nelas o fertilizante. Vou usar o fertilizante natural de pó de café, casca de ovos, casca de banana e semente de abóbora. Porque vai ajudar, né, na floração, como também vai ajudar a engordar esse caldex dela. Olha aqui. Esse caldex vai ficar mais gorridinho, a partir do momento que eu começar a colocar o fertilizante. Então, ele vai, o fertilizante vai ajudar mais ainda a desenvolver. Então, eu quero agradecer imensamente a Deus, agradecer o seu carinho. Gostaria muito que você interagisse em todas as nossas redes sociais. Se você aprendeu algo aí, né, comigo no canal, você faça um pequeno vídeo. Você fala o seu nome e a cidade de onde você é. E você faz um vídeo de um minuto e meio a dois minutos. Até três minutos dá pra fazer. E eu coloco aqui no canal pra você, pra você interagir aqui conosco, tá bom? Vou ficar muito, muito feliz. E compartilhe aí com os seus amigos e suas amigas que gostam de plantar. Eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Então, um beijão no coração e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.